Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, Namastê. Bem, trago para vocês mais um vídeo, mais uma narrativa simplesmente fantástica de Kryon, esse vídeo é importante, ele é antigo, eu já passo para aqueles que gostam de datas, é um vídeo de 2014, na verdade foi o último vídeo de 2014, eu quero trazê-lo agora nos últimos dias de 2021, porque como o Kryon sempre nos fala, as suas mensagens são atemporais, não tem tempo, a energia é sempre do agora, aqui nos meus vídeos eu procuro até não falar de datas, porque muitos pensam que aquela mensagem foi para aquele ano só, só vale para aquele período, Então não é bem assim, eu trago justamente propositalmente agora, para que vocês vejam que a mensagem mesmo dada em 2014, sete anos depois, ela é extremamente atual, nós temos muito o que entender e aprender com ela. Então esse vídeo é uma síntese de Kryon, é um resumo com relação àquilo que nós somos, principalmente a nossa alma e o nosso DNA, e sempre envolvendo os pleiadianos. Eu acho que é um vídeo fantástico, ele complementa muito das informações dos outros vídeos que já foram falados sobre alma, sobre pleiadianos, sobre nós mesmos. Então espero que vocês compreendam, que vocês consigam refletir, já para a entrada desse novo ano de 2022, que é um 6, isso é importante, depois nós vamos falar sobre a numerologia, mas um 6 é muito importante, é um ano belíssimo que vem aí, se avizinha, né, que nós estaremos entrando, e espero que todos tenham realizações profundas, seja de pensamento, de sentimento e principalmente das nossas ações. Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e essa mensagem maravilhosa de Kryon, eu sou o Júnior, Namastê a todos. Saudações, meus queridos, eu sou o Kryon, do Serviço Magnético. Nós queríamos fazer uma pausa por um momento, para que entorragem entre, e para aqueles que têm sensibilidade aqui, possam senti-la. É tão difícil, dar informações, que estão além do que vocês esperam. E mesmo depois que ela é dada, não sabemos onde ela se adere. Alguma informação é avançada. Esta é a última canalização do ano. As últimas duas vezes que eu me sentei à frente de vocês, eu dei a vocês resumos. Esta, na verdade, não é um resumo, de forma alguma. É o próximo passo. Eu a chamarei, a completude da história da alma. Realmente começa a explicar algo que é inexplicável. Mas nós precisamos conectar isso junto. e eu quero fazer isto este ano. Os próximos três anos, já descrevemos para vocês, como os anos da completude. três anos. Um número catalisador, em termos numerológicos, para descrever um nove, dois, três e quatro. representa o segundo, o segundo, o terceiro e o quarto anos desta nova energia. 2015, 2016, 2017, e adicione todos estes números, você criará um nove, também. Algo será completado nesses próximos três anos, que é esotérico. E eu começarei o processo esta noite, permitindo que você entre em um pouco de informação, um pouco mais avançada, do que eu fiz anteriormente. Meus queridos, isto é difícil. A dificuldade está principalmente com o meu parceiro. Ele é um tradutor. Por muitos anos que ele tenha feito isto, se eu der a ele informações que estão além da compreensão que ele traz, ele não será capaz de traduzi-las. A compreensão dele é muito parecida com a de vocês. E, portanto, nós retornamos às metáforas. Nós retornamos às coisas que nós sabemos que estão dentro da compreensão dele. E o resto, a entorragem pinta para vocês nesta sala. A terceira linguagem precisa desempenhar um grande papel nisto. A terceira linguagem representa uma linguagem intuitiva, que está literalmente sendo transmitida com minha voz para qualquer um que deseja ouvir. amorosa, informativa, benevolente, com informações, que vai além das palavras faladas, disponível para os que ouvem, até que haja pessoas ouvindo. Eu quero começar com um exemplo do que nós estamos tentando fazer. Eu quero falar a vocês sobre a alma. Eu quero falar em termos que nunca usei antes, e eu não posso. Vocês não têm as palavras, vocês não têm as experiências, vocês não têm a energia e nenhum conceito de para onde vocês estão indo. na verdade não. E é tão belo. Vamos dizer por um momento, imagine comigo, apenas imagine, que uma nave pousa, vindo de outro planeta, ela é amigável, e de dentro dela sai um casal humanoide, e eles dão seus nomes, dizem de onde vieram e falam seu idioma. E conforme você olha para eles e os conhece bem, eles não têm a semente de Deus que você tem em você. Não é parte do cenário deles, mas eles têm inteligência, estão interessados nos humanos. Vamos dizer, imaginar por um instante, que eles estão seguros, eles estão em uma missão de exploração, e você é o único humano, que pode conversar com eles. Imagine, eles receberão tudo o que eles sabem sobre a humanidade, de você. O que é que eles perguntariam a você? Vamos imaginar. Eles não vão perguntar sobre história, não perguntarão sobre nada. eles perguntarão sobre as coisas que eles não têm. E eles vão olhar para você e dirão, desde que temos olhado para vocês e observando a humanidade, há uma coisa que nós não compreendemos. por favor, conte-nos sobre o amor. Onde você começa? E que tipo de amor? você falará sobre o amor que você tem pelo planeta, por seu parceiro ou parceira, pelos animais em sua vida, por seus ancestrais, por sua mãe e seu pai, por aqueles que você perdeu. e como você começaria? Quantos tipos de amor há? Quais são as diferenças? E quando você começasse? E mesmo se eles dissessem, nós temos muito tempo. Onde você começaria? E quando você começou, como você descreveria o campo emocional do amor? Você poderia dizer o que quer que você quisesse dizer. E eles poderiam entender a linguagem. Mas você e eu sabemos que o amor é muito mais do que a linguagem. Quando você se apaixona e ama, há uma presença tangível do Espírito. Há algo que pode ser sentido. Você olha nos olhos de um recém-nascido. Aquilo não é apenas emoção. Há uma comunicação ali. O amor tem um campo ao seu redor que é belo e vibra. Dois humanos juntos em amor. Formam uma conexão. Na verdade, há uma terceira energia que forma-se. Porque as duas que eles têm um para os outros, eles pensam um no outro a longas distâncias. É mais do que linguagem. Como você descreverá isto? Vamos imaginar que eles estão lá, ouvem você. Pelo tempo que você queira falar, eles estão anotando. E quando for tempo de ir, eles agradecerão, tocarão sua mão e irão. a pesquisa terá sido feita, eles voarão para longe. Você pode imaginar o que eles estão falando um para o outro. Eles não estão nem próximos de entender o amor do que eles estavam antes. Porque tudo que você disse, não pode ser discernido. Porque eles não têm isto. isso. Este é o quebra-cabeças desta noite. E tudo o que nós temos, é o que você pode absorver. Portanto, nós vamos para a terceira linguagem. Queremos que você veja o que nós farámos. Queremos que você compreenda da melhor maneira que puder. Vamos rever o que nós dissemos sobre a alma humana. A alma não é. Parte daquilo que é corporal. E no entanto, ela reside em você. Em um nível corporal. Mas não é. Não é química. Não são as sinapses. Não é a intuição. Não é nenhuma das coisas que você estuda. É algo que você não pode entender. É uma peça do Criador. Uma parte do Criador. A fonte criadora. Que cria tudo o que é. Há muito tempo atrás. Criou um sistema belo e benevolente. Ele precisava de um universo para poder realizá-lo. Galáxias, planetas e vida. E tudo isso foi reunido. E realizado de forma correta. De forma apropriada. E não por um acaso. A fonte criativa. Que construiu os planetas ao seu redor. A galáxia que você circula. Está dentro de você. E se esconde. Se esconde. Porque é parte do teste no planeta. Que você descubra. Com um livre arbítrio. Se está lá. Para que se esconda ainda mais. Há apenas uma certa porcentagem. Que você pode lhe dar. Então você não está consciente dela. Você não está consciente de sua grandiosidade. O que é na verdade. Mas você está consciente dela. Intuitivamente. A humanidade sabe. E conhece Deus. Por mais que você queira voltar e olhar em sua história. Humano. Você veio para o planeta. E você procurava. Procurou pelo Criador. Porque isso está dentro. E então aconteceu. Os Pleiadianos vieram. Agora vou falar sobre eles de uma forma. Que eu nunca disse anteriormente. A alma humana. Permeia. Tudo. Que se trata de você. Ela não pode ser localizada. Ela é uma energia multidimensional pura. Que é sagrada. E que está além de qualquer coisa. Que você possa. Medir. E que jamais poderá medir. Não está em uma escala. Que você já tenha visto. Você não tem uma palavra para ela. Você não tem cores para ela. Você não tem cores para ela. Está muito acima de qualquer sentido. Que qualquer humano. Alguma vez terá. Para poder identificar. E amam você. Porque você é família. A coisa mais próxima. É o amor. E é isso que você sente. Você não pode explicar isso. Você não pode explicar sua alma. Não pode explicar o Criador. Mas você sabe que está lá. Não tem gênero. Não tem gênero. É genérico. Belo. Preenchido com esplendor. Mas está dentro de cada um. Meus queridos. Está dentro de mim. Eu não sou humano. Mas está dentro de mim. Eu falo com você. A partir de uma posição. De honra. De gratidão. De gratidão. Eu nunca fui um humano. Eu não posso acreditar. Pelo que você faz. É impressionante para mim. Que você. Assinaria. Se apresentaria para isso. E a alma está aí. A alma é parte do seu DNA? Sim. É claro. Eu identifiquei. Eu identifiquei. As camadas. Que moram no seu interior. Mas isso não é tudo. Está em cada química. Em seu corpo. Reside na energia da sua consciência. De maneiras que você desconhece. Pode ser acessado. De maneiras que você desconhece. E ama você. Além de qualquer medida. Eu não posso dizer o que é. Porque vocês não têm. Os conceitos. Para compreender. Mas se você pudesse pensar. Por um momento. Quais são as cores. Mais belas. Que você já viu. Seria isto. As forças. Mais benévolas. Que você jamais sentiu. Seria isto. O maior amor. Que você já teve. Por qualquer um. Ou vindo de alguém. Seria isto. Que vai além. De qualquer coisa. Que você já experimentou. No planeta. Seria isto. E os Pleiadianos. Deram para vocês. Há muito tempo. Eu quero falar sobre eles. Depois de falar sobre você. Meus queridos. Isto é difícil. E esta é uma revisão. De uma coisa que nós discutimos. Nós vamos além disto. As coisas que eu dou a vocês. Hoje. Soarão. De outro mundo. Além de estranho. Esquisito. Para muitos. Estamos preparados para isto. Mas muitos de vocês. Precisam sabê-lo. Estou falando para velhas almas. Tanto os ouvintes. Quanto os que estão aqui pessoalmente. Não todos. Mas a maioria. A maioria. Eu quero dizer quem você é. Se nós não demos você esta informação antes. Desta forma. Você precisa ouvi-la agora. Quando a humanidade estava pronta para ser semeada pelos pleiadianos. Vocês simplesmente eram parte dos animais no planeta. projetados para estar no estágio evolucionário onde vocês estavam. Vocês estavam muito além dos homens da caverna. Vocês estavam prontos. Vocês pareciam como se parecem hoje. Agiam como agem hoje. E vocês estavam prontos. E não foi há tanto tempo assim. Vocês querem pintar uma imagem. De 200 mil anos. Em 100 mil. Vocês estavam. Aproximando. Vocês tinham só um tipo. De seres humanos. Ao invés de 14 ou 15. Como todos os outros animais. Agora aqui está a pergunta. Quando foi o momento. De construir a Lemúria. E a semeadura aconteceu. Como aconteceu. Quem vocês acham. Que estava aqui. Para receber as sementes. Apenas humanos comuns. Que tinham passado pelo processo evolutivo. Apenas um outro animal. E a resposta é não. Eram vocês. Vocês. E vocês vieram. Das Pleiades. Eu quero contar algo. Quando se trata de reencarnação. Não está limitado a esse planeta. Você estava consciente disso. Não é? Você precisa vir de algum outro lugar. Quando você. Tem um crescimento exponencial. Da humanidade. De onde você vem. De onde vem o reservatório. Outros lugares. A vida. Não emerge. Então. A partir do nada. E se eu dissesse. Que há uma determinada quantidade. De entidades. E grupos de alma. Que encarnam. E isso tem acontecido. Por milhões de anos. Em outros lugares. Muito antes. De 200.000 anos. De 200.000 anos. Atrás. Vocês vieram das Pleiades. Vocês concordaram. Em deixar aquilo. Para o que vocês tinham evoluído. Retornar. Para uma forma. Que era básica. E receber. As sementes. Porque vocês precisavam. Ser de determinado tipo. De química. De prontidão química. De lembrança. De alma. Todas as coisas. Que vocês já ouviram. Precisavam ser. Corretas. Para que as sementes. Pudessem germinar. Para a fusão. Do DNA. Os cromossomos. Moverem-se. Para que vocês. Se tornassem quem são. Essa é a história da criação. Portanto. Vamos colocar em termos simples. Adão e Eva. Adão e Eva eram especiais. Eles eram vocês. Tendo vindo. Frescos de outro planeta. Prontos para receber. O conhecimento. Da luz da escuridão. Não foi aleatório. Isso é quem vocês foram. Vocês não são apenas velhas almas. Vocês são. Almas antigas. Muito especiais. Vocês vieram das Pleiades. É um sistema. No qual vocês não acreditariam. Vocês vieram de tudo. Para quase nada. E vocês o fizeram. Porque vocês viram. O potencial de hoje. Quantas vidas. Vocês viveram. nas últimas centenas de anos. Nas últimas centenas de anos. Pelo que vocês passaram. Para chegar até hoje. Eu quero dizer. Para onde está indo. E o potencial. De onde pode ir. E eu quero. Pintar algumas estruturas de tempo. Para vocês. E não quero amedrontá-los. Com relação a quanto tempo será. Mas eu quero mostrar a vocês. Os potenciais. Do que vocês. De onde vocês podem estar. E é aqui que a coisa. Fica estranha. Quando eu digo Pleiadiano. Sobre quem você pensa. O que você imagina. Formas humanoides. Que talvez. Sejam mais altas. Muito sábias. Que virão aqui. Não necessariamente. Em veículos. Mas eles vêm aqui. Eles podem vir aqui. Instantaneamente. O que isso pode dizer a vocês. Sobre o que eles têm. E vocês não. Então agora. Eu quero pintar uma imagem. Os Pleiadianos. As sete irmãs. São compostos. De nove sóis. Três planetas habitáveis. Todos podem ser habitados. Todos habitados. Por Pleiadianos. Eventualmente. Tem sido uma sociedade. De humanoides iluminados. Por dois milhões de anos. Vocês têm duzentos mil. Cem mil deles. Eles. Realmente se contam. Em direção a Lemúria. Cinquenta mil. É realmente. Onde começou. Realmente. Quase todo o resto. Foi apenas se preparando. E eu acabei de dizer. Que os Pleiadianos. Têm estado nisso. Por dois milhões de anos. Vocês estão olhando. Para uma sociedade. Que é oito vezes. Mais longa do que a de vocês. Oito vezes. Eles passaram pelo que vocês passaram. Quase até os vinte. Eles cresceram. Amadureceram. Da forma como vocês fizeram. Eles tiveram uma estrutura de tempo para eles também. Eles entraram no status de graduação. Como vocês estão passando agora. E tudo mudou para eles. Dois milhões de anos. Uma porção disto. Cerca de dez mil. Eles passaram matando-se uns aos outros. Bastando uns aos outros. Parece familiar. Matando uns aos outros. Eles estavam no parquinho. Da maturidade. Jogando pedras. Xingando. Sem nenhuma maturidade. Na escuridão. As mesmas questões que vocês têm. Eles tiveram. Eles passaram o marcador. E eles começaram. A receber informações. Eu chegarei lá. Acredite-me. Esta noite. Eu direi a vocês. Mas eu quero contar sobre eles. O DNA deles é como o de vocês. Vocês provavelmente sabiam. Sabiam disso. Vocês encontraram isso em toda a galáxia. O DNA e o DNA. E os princípios que criaram aqui. Criaram o DNA em toda a parte. São os blocos de construção da vida. E ponto. Vocês verão. Algum dia. Quando vocês encontrarem vida. Em outros lugares. Neste sistema solar. Eles terão o DNA. Vocês começarão a compreender. saber. Que é uma ocorrência natural. Um processo. Um processo. De vida. Que acontece em toda a parte. Dois milhões de anos. O DNA deles começou a se tornar. Mais viável. Mais viável. Como o de vocês. 44. 54. 55. 55. 66. 77. 88. Deixe-me contar o que acontece em 88%. Vocês começam a se fundir com a alma. Vocês são projetados para ser divinos. Sabiam disso? Eu quero dizer algo. Vocês são projetados para viver. Para sempre. Renováveis. Cada célula. Continua. Continua. Especialmente o divino em vocês. Quando começa. A equilibrar a estrutura celular. Cria novas células. Vai até o projeto original. Nunca se envelhece. Vocês nunca envelhecem. Crian. O que nós faremos com a super população. Quando as pessoas nunca envelhecem? Deixe-me dar uma dica. Os Pleiadianos tinham 3 planetas. Isso diz algo a vocês? Vocês aprendem a se mover por aí. Vocês aprendem sobre o universo. Não é uma questão. Não é um problema. É belo. Um Pleiadiano. É a coisa mais próxima que você verá. Parece como um anjo em sua vida. Eles trabalham 88%. Eles têm controle sobre a física. Eles estão entrelaçados com tudo. A alma humana. É física divina. É ao máximo. Controle sobre tudo. O Criador. Está na alma. O Criador. É aquele físico mestre do universo. Se você estiver em 88% daquilo. Você tem controle sobre tudo. Essa é a semente que você tem em seu interior. O Criador. O Criador. O Criador. O Criador. O Criador. Não há sociedade. Eles passaram isso há muito tempo. Há apenas o estado de estar juntos em amor. A coisa mais próxima de um anjo que vocês jamais verão. 88% da fonte criativa. Por 2 milhões de anos. Os Pleiadianos foram semeados por outros. Nós falamos sobre Orion. Sobre Arturus. Eles se tornaram seus avós. Mas há um antes daqueles que vocês nem mesmo ouviram falar. Eles demoraram 1 milhão de anos ou mais. Vocês compreendem, não é? Que em um planeta que tem mais de 4 bilhões de anos. Vocês são os novos garotos no quarteirão aqui. Vocês são realmente novos. Imaginem o que estava acontecendo em sua galáxia. Vocês sabem quanto tempo é 1 bilhão de anos? Imaginem o que aconteceu. Este é o único planeta de livre-arbítrio na galáxia neste momento, meus queridos. Vocês são eles. E vocês acabaram de passar um marcador. E toda a vida nesta galáxia, que tem o DNA Divino, sabe sobre vocês. O sinal foi enviado. Eu quero dizer o que isso faz. Isso traz celebração, esperança, visitantes e ajuda. O sistema começa. Toda esta conversa sobre a alma. E aqui está o porquê. Eu quero falar sobre o sistema. Meu parceiro passou o dia falando sobre evolução. Evolução espiritual dentro da estrutura celular do seu corpo. Ele cria um relacionamento simbiótico com o seu DNA. Seu registro acástico. Sua intuição. Todas estas coisas. E ele nunca realmente falou sobre a alma. Porque nós não demos a ele isto ainda. O sistema da evolução espiritual vem através da alma. Não vem através da pineal. A pineal sente o Eu Superior. A intuição sente o Eu Superior. Mas a alma é aquela que entrega a informação. A alma está conectada com as redes. Sua alma humana é o catalisador e sempre foi para a graduação. A energia de graduação que vocês estão agora prontos para receber. Não vem através da parte humana. Não pode. As cápsulas de tempo que estão se abrindo e que os pleiadianos armaram. Se eu puder usar esse termo. Armaram. Literalmente. Prontos para ir na sua direção. Para dar a vocês informações. Irá para a sua parte da alma. E a parte da alma de você. Pode ser apenas conectado. Ao qual você se aproxima de 44%. A evolução espiritual será um aumento na consciência da alma. Aqui está algo que nós nunca falamos a respeito. Que vocês estão começando a sentir. Nós chamaremos de lembrança da alma. O seu registro akáshico. É apenas da terra. Deixe-me dizer algo sobre isto. Nós demos a vocês informação há muito tempo atrás. Sobre o que aconteceu com sua lembrança akáshica. Quando você passa pelo véu. Ela permanece aqui. Está na caverna da criação. Em uma substância cristalina. Se puder dizer assim. Que se lembra de tudo. É como se você tivesse seu próprio cristal. E ele permanece no planeta. Quando sua alma retorna. Ela captura a informação. Coloca no seu DNA. E você continua. Permanece aqui. Então deixe-me perguntar. Por que alguns de vocês. Estão se lembrando. Quem vocês foram em outro planeta. Eu sei quem está aí. Percebem? Alguns de vocês. Estão se lembrando. De que eram pleidianos. Alguns de vocês. Estão se lembrando. Que vocês passaram por isso antes. Isso está dando a vocês esperança. Porque vocês sabem para onde foram. Vocês precisam ver a 88%. E é por isso que vocês estão aqui. Porque a chance disso acontecer aqui. Você não perderá. Quem sabe. Quanto tempo demorará. Não importa. Porque você estará aqui. Durante todo o tempo. 88%. Lembrança da alma. Lembrança da alma. É o que nós chamaremos de. O acássico da alma. Se lembra. Além da terra. E isso está começando a acontecer. Com o processo evolucionário. Daquilo que está acontecendo. Neste planeta. Com velhas almas. Também virá. Uma lembrança da alma. Vocês se lembrarão. De que vocês são eternos. Quem foram vocês. Há 5 milhões de anos. Atrás. Vocês não eram pleiadianos. Isso ocorrerá para vocês também. Vocês querem saber. Querem realmente saber. De onde vem suas almas. De todos os planetas. De livre arbítrio. Que se graduaram. Eles não estão vindo. Do céu. De algum poço. Da fonte criativa. Eles estão vindo. De outros lugares. Que passaram por isso. Meus queridos. É isso que vocês são. Mas aqueles que estão na sala. E aqueles que estão ouvindo. Vocês não estariam aqui. Não estariam ouvindo. A menos. Que tivessem um certo atributo. De lembrança da alma. Que já está funcionando. Não o que vocês fizeram no planeta. Mas o que vocês fizeram. Nas Pleiades. Nas sete irmãs. Vocês passaram por isso. Vocês se graduaram. E vocês passaram muito tempo. Indo naquela direção. Cada vez mais próximo. Da fonte divina. É algo tão atrativo. Meus queridos. Chegar em um lugar. Onde você é um. Com Deus. Vocês estiveram lá. Vocês fizeram isto. E vocês. São os primeiros no planeta. A receber. A Seat. E agora vocês despertam. E se lembram. Um pouco de como era. Apenas um pouco. Vocês. Têm dificuldades. Com os conflitos. Em ser humano. E também. Sabem. Também. Em saber. Para onde ir. E o que podem fazer. Frustração. Às vezes. Desequilíbrio químico. E nos últimos dois anos. Muitos morreram. Podem ter sido amigos de vocês. Vocês não estavam prontos para isso. Podem ter sido parceiros. Eu quero dizer algo. Se vocês não o viu ainda antes. Eles estão de volta. Eles não podem ficar. Longe muito tempo. Eles precisavam partir naquela época. Para poder pavimentar o caminho. Para o seu retorno. Para poder pavimentar o caminho. Para você retornar. Há um sistema aqui. Que está além. Da benevolência. Há um sistema aqui. Que está cheio. Do maior amor. Da fonte criativa. O que você possa imaginar. Pleno com isto. Esperando. Para que você se torne um com Deus. A sala está cheia. De fotos de homens e mulheres santos. Muitos deles em outros continentes. Que encontraram a conexão. Que os trouxe para uma totalidade. Onde eles poderiam se manter vivos. Por muito tempo. Serem um com o planeta. Fundidos em consciência. Com a natureza. E tudo o que é. Em uma energia mais velha. Isso sempre foi possível. Mas era necessário disciplina. E eles mudaram suas vidas para sempre. Alguns deles não podiam comer. As coisas que eles costumavam comer. Muitos deles se tornaram celibatários. Todas estas coisas. Para criar. Essa energia preciosa. Que por um momento. Poderia dar a eles. O sentimento do Criador. E eu quero dizer a vocês meus queridos. Eles foram os precursores. Para o que está vindo. Este é o seu futuro. Com livre arbítrio. Vocês podem. Ir para na outra direção. Se quiserem. Mas vocês não farão. Vocês podem ir lentamente. Se quiserem. Mas vocês não irão. E eu sei disso. Devido ao que aconteceu no passado. Percebem? A paz. Vicia. O amor. Também vicia. A benevolência do espírito. A compaixão. Também viciam. Vocês sabem como eu sei. Vamos falar sobre o mestre. Do que se trata a temporada. Que vocês passam hoje. Talvez vocês tenham visto fotos do Cristo. Vocês viram os animais. Os animais. Reunidos aos seus pés. E isto era curado. Os animais viam. Oitenta e oito. 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 E eles eram atraídos para isto. Isto é viciante. Percebem? As pessoas se reuniam. De toda parte. Simplesmente para sentar aos pés dele. E vê-lo brilhar. Porque isto era viciante. A entorragem que ele tinha ao redor dele mesmo. Era palpável. E você podia senti-la. E os abraços de Deus. E vocês sentavam à frente dele. E tudo estava bem com vocês por aqueles momentos. E se você passasse um pouco tempo. Ele poderia até te alimentar enquanto você estava lá. E tudo aquilo era real. É uma celebração, não é? Para uma energia viciante de amor. De compaixão. E é para aí que vocês estão indo. Mas além disto. Conforme vocês aumentam. A porcentagem de eficiência do seu DNA. A sua alma. Traz mais energia criativa. A partir da fonte. Esta é a evolução do espírito humano. Muito além da biologia. Muito além da consciência. Vocês dão a mão. Com a fonte. Que criou o universo. Eu completo a história da alma. É para aí que ela está indo. É por isso que nós ensinamos. E agora vocês sabem. Você pode querer rever as palavras. Quanto tempo demorará? Muito tempo. Este é apenas o início. Vocês estão no ano dois, meus queridos. No ano dois. E há tal celebração. Porque vocês conseguiram. Vocês começarão a ver. Os humanos amadurecerem. Em espírito. Nós já dissemos várias vezes. As coisas. Que estão tão desequilibradas. No humanismo. Começarão a ser equilibradas. E a amadurecerem. Vocês verão isso em toda parte. Em todos os aspectos. Nos quais vocês podem pensar. Até mesmo na política. Equilíbrio. Compaixão. Sabedoria. Vocês começarão a ver. Quando vocês vierem da próxima vez. Vocês se lembrarão de quem são. Esta é a minha promessa. Vocês vão capturar. Onde vocês deixaram. Vocês serão. Uma criança. Antiga e sábia. Além de qualquer criança. Que você conhece hoje. Velha alma. E você não cometará. Os erros. Que você cometeu. Desta vez. Nenhum deles. Isso vem com você. Mais do que. Acástico. Lembrança da alma. Isso te mantém seguro. E os seus filhos. Carregarão. O que vocês carregam. Essa é a forma como funcionará. É isso. Que irá impulsionar adiante. Além da paz na terra. Para graduação. Para a energia da alma. Muito esotérico para você. Tudo bem. Eu tenho tempo. Cheque comigo. Daqui a um milhão de anos. E assim é. todos vocês. Algunos que você conheceu. Tend Chaos. Tend fishesas. Um eidira. Tenda de notí. Tudo bem. Tudo bem! Legenda Adriana Zanotto